Leões e hienas são retratados como os dois inimigos ferozes, envolvidos em uma batalha implacável pelas paisagens africanas. E isso é totalmente verdade. Esses dois animais são inimigos naturais que não gostam nem de ver um ao outro. Em geral, todos os grandes felinos selvagens, como os leões, têm medo de hienas porque um clã de hienas é muito agressivo e territorial. No entanto, uma hiena solitária não faz verão e é apenas um alvo comum para esses felinos que estão sempre em busca de eliminá-las. Quando a hiena é surpreendida pelos leões, raramente ela consegue sobreviver para contar a história. Uma única hiena é uma briga fácil para um leão. Mas por que esses felinos odeiam tanto essas predadoras? Os leões geralmente as matam em um mato para controlar suas populações. Além disso, hienas e leões competem pela mesma comida. Então, quando os leões matam as hienas, eles se livram de seus competidores e garantem que haja mais comida para o orgulho do leão. Os leões veem as hienas e outros predadores como uma ameaça ao território e sua vida. É importante notar que os leões não matam as hienas para comê-las. Na maioria dos casos, os leões são vistos deixando as hienas para morrer em vez de comê-las. Alguns biólogos acreditam que os leões não gostam do sabor da carne da hiena, enquanto alguns dizem que é porque as hienas não são uma dieta nutritiva para eles.